Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Bem, em 2022, o Star Plus me deu um grande presente. A série O Rei da TV. Vocês gostaram? Sim? No duro? Muito bem, muito bem. Mas a grande dificuldade do público é que o nome Silvio Santos não aparece no título da série. É verdade, é verdade. Então, quem pretende assistir a série do Silvio Santos, quem gosta do Silvio Santos e quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Silvio Santos deve vir aqui, no streaming do Star Plus. Este daqui da estrelinha, você vai entrar e você dá um play em O Rei da TV, que é a minha série. Mas veja bem, muito cuidado, preste atenção. Não é o streaming número 2, não é o streaming número 3, não é o número 4 e não é o número 5. Hein? Vejam só, eu vou clicar aqui, ó, e vai rodando, roda, rodando, rodando. Olha que beleza. Aê! Aqui você tem, você tem Bel Air, Bel Air. Mas o Will Smith também não é o Silvio Santos. Você tem eu, a patroa e as crianças. Dá uma boa audiência, mas não tem nem a Iris. Nem a família do Silvio Santos. Não tem, não tem. E aqui tem também, tem em Puros, que tem aquele rapaz, o Rafael Logan, que é muito bom, muito bom, mas não é o Silvio Santos. E tem também Osban X, que inclusive foi nomeado aí para vários prêmios, mas não foi nomeado para o troféu que é dado pelo Silvio Santos. Agora, este aqui, este aqui é O Rei da TV. Aqui sim, você vai ver a história do Silvio Santos. E você vai poder ver a temporada número 1 e, a partir de agora, a temporada número 2. É, é fácil ou não é? É, então. É porque eu sei, eu sei que muitos de vocês podem confundir, porque a série do Silvio Santos não tem o nome do Silvio Santos. Por quê? Porque a série do Silvio Santos não está no canal do Silvio Santos. Portanto, quando vocês virem O Rei da TV, lembrem-se, O Rei da TV é a série sobre o Silvio Santos, que está no Star Plus. Eu tenho certeza de que você e toda a sua família vão gostar muito da minha história. O Rei da TV lalala, lalalalalala lalalalala lalalalala